Atende-me, quero dizer-te algo E talvez não esteja, doloroso talvez Escuta-me, embora inutilmente Eu necessito ver-te mais uma vez Outra hora, nós fomos tão sinceros E desde que nos vimos, amando-nos ficamos Outra hora, vivemos por destino O amor maravilhoso, romance tão divino Agora, que nos queremos tanto, devemos separar-nos Não me pergunte mais Não é falta de carinho Tu vives em minha alma Jurando que te adoro Despeço-me dos sonhos meus e teus Amor maravilhoso 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.